Fala Loprados, tudo bom com vocês? Cara, hoje é um vídeo meio diferente, mano. Eu senti que eu tinha que compartilhar esse momento com vocês, que eu vou comprar meu primeiro item na loja do Battle, é isso mesmo, mano. Eu nunca comprei nada no Battle, e esse vai ser meu primeiro item. Vai ser na minha conta secundária, minha conta primária, eu vou usar ela pra doar os V-Bucks pra galera que me apoiar. Então lembre-se, cara, quem clicar aqui em apoio criador e aceitar, mandando a print lá pra nós, comprando os itenzinhos, você concorre aí a V-Bucks agora esse dia 24 a qualquer item da loja. Por exemplo, se a loja do dia 24 fosse hoje, você poderia escolher qualquer personagem que tá aqui, tá? Um só, poderia ser uma dança, um magma, enfim, o Mr. Mullet, podia ser qualquer um deles. E é isso, e se não tiver o presente, né, se o presente sumir nesse período do dia 24, eu vou comprar mil V-Bucks, né, pela loja aqui, vou vincar na lojinha de vocês e, pô, mil V-Buckszinhos, tranquilo. Mas se o presente estiver ainda de pé, pode ser qualquer item aqui pra vocês, beleza? Então, esse daqui vai ser o primeiro item que eu vou comprar, tô me apoiando, claro. Vamos comprar, cara, eu achei muito foda ver a galera jogando com ele, cara, e assim, eu achei fantástico, mano, fantástico do nível. Olha isso, mano, olha isso, mano. Cara, aplicar a todos? Ah, maneiríssimo. Cara, olha isso, vamos colocar na resolução melhor aqui pra desfrutar dessa beleza, mano. Cara, esse papelzinho é muito bonito, mano, ele tem um efeito muito, mas muito louco nas armas, mano, e ele é animado, olha isso. O ruim é que você denuncia a sua posição, mas, né, enfim, ele é muito bonito, não tem problema. Cara, é muito fantástico esse papel, cara, eu gostei muito. Quando saiu ele, eu tava sem V-Bucks, eu fiquei com vontade de comprar e não comprei porque eu tava sem. Mas agora eu tenho meus V-Bucks aqui nessa conta e eu pude comprar ele e eu achei fantástico, cara, muito, muito foda. Galera, então tamo junto. Esse foi um vídeo só aí pra mostrar o primeiro item. Eu sei que todo mundo fica perguntando se eu compro coisa aqui no Battle. E geralmente eu não compro, né, vocês podem ver que aqui é vazio, na minha outra conta só tem o Pass, que é a única coisa que eu pego no Battle, então hoje eu vim mostrar aí o que eu de fato tenho no Battle que não é nada, é só coisas ganhadas, né, e por falar nisso eu ganhei um presente hoje, vai mostrar aí na tela, cara. Queria agradecer muito ao Sr. Tomate, tamo junto, valeu e até a próxima!